Música O crescimento da violência nos últimos dias gerou debate na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Os deputados questionaram os investimentos na área da segurança pública. A política de segurança pública do Estado mais uma vez pautou o debate na sessão desta quarta-feira da Assembleia Legislativa. Os deputados questionaram a redução de investimentos do governo na área de segurança pública diante da crise econômica que o Estado enfrenta. Os parlamentares demonstraram preocupação com o crescimento da violência em Rio Branco e outros municípios do Estado. O deputado Walter Prado apresentou uma indicação ao Poder Executivo para a criação de patrulhas específicas de policiamento ostensivo para atuar na zona rural e nas áreas periféricas da capital. É exatamente tratando da questão da prevenção. Eu proponho ao governo como uma indicação sugestiva que seja criado urgentemente patrulhas especiais para dar segurança ao comércio. Apesar da falta de estatísticas oficiais da área de segurança pública sobre o aumento dos crimes contra o patrimônio, a população reclama de ocorrências como assaltos, furtos e arrombamentos, tanto na zona urbana quanto na zona rural dos municípios. O deputado Gilberto Diniz, da bancada de oposição, citou o exemplo de Sena Madureira, onde os crimes contra o patrimônio acontecem praticamente todos os dias, segundo ele, sem falar nos casos de homicídio, que estão acima da média do restante do estado. A violência em Sena Madureira, a população da cidade, credecia tudo a isso. Primeiro, a falta de emprego, que o município não tem nenhuma empresa que possa estar gerando emprego. E o segundo ponto, que é mais rebatido pela população e que foi discutido, é a impunidade. No caso de Sena Madureira, nesta quarta-feira, o secretário de Polícia Civil do estado designou dois delegados para atuar em caráter especial na região, com o objetivo de agilizar a instauração e conclusão de inquéritos que possam esclarecer crimes e evitar a sensação de impunidade. Ao falar sobre o assunto, durante o debate na Assembleia Legislativa, o líder do governo defendeu a política de segurança pública do estado e convocou todos os segmentos da sociedade para unir forças com as instituições de segurança no enfrentamento ao problema da violência. É um problema de todos nós, da sociedade, é da família, é da sociedade, é do governo, é do Ministério Público, dos poderes constituídos da República, Judiciário Executivo Legislativo, é de todos o problema. Então a gente tem que tratar dessa maneira. Legenda Adriana Zanotto